Mas eu queria falar de um outro assunto com você, que eu acho que às vezes é um mito no tema, que é a libido. A libido faz parte da nossa saúde, a saúde sexual é um negócio super importante. E eu vejo cada vez mais as pessoas, poxa, já vou fazer 40 anos esse ano, eu preciso olhar como é que está meu sistema hormonal, as mulheres principalmente têm um sistema hormonal bem mais complexo que o homem, que varia todos os meses, que tem menopausa e etc. Como é que é a sua relação da libido com os seus pacientes? Como é que você trata isso com os seus pacientes? Tem uma ginecologista, a Rebeca, que, Rebeca Gerardi, ela tem uma comunicação muito bacana nas mídias sociais, é uma pessoa que eu admiro bastante, ela fala que a libido é uma pizza de oito fatias. Já me mudaram aí a pizza, mas enfim, está valendo a comparação. E eu acho muito legal como ela coloca, a libido é multifatorial. Então a gente vai ter a questão hormonal, vai ter a questão de se sentir à vontade com o corpo, e aí a gente fala sobre como você se vê, questão da autoestima, da autoconfiança. Então a estética, às vezes as pessoas falam assim, a estética não vale de nada. Ela influencia em muitas reações na pessoa que a gente não pode se deixar de lado. Existem padrões familiares, existem questões comportamentais suas relacionadas a traumas e comunicação. Então a libido, a gente vê a parte hormonal, mas a gente precisa tentar entender qual será o gatilho desse paciente pra ter essa alteração de libido. É um tabu falar sobre isso, porém, quando a gente fala de energia sexual, sexualidade, sexo, isso é um dos pilares da nossa saúde. Porque se a gente for olhar pro homem primitivo, a reprodução é um dos pilares principais. Então isso fala muito sobre o nosso sentido de vida, de querer se reproduzir, isso aí é extremamente instintivo. Mas precisa estar alinhado, e isso é um sinal de saúde boa. Então olhar pra essa questão da libido, falar um pouquinho mais com meus pacientes, eu tento criar hoje um relacionamento cada vez mais tranquilo. E eu acho legal que eu, hoje eu consigo fazer isso tanto com mulheres quanto com homens, que a gente fala assim, ah, mas será que o homem tem mais dificuldade de falar com mulher? E eu pensei que não. Depende da naturalidade que você coloca no assunto. Porque não é algo que a gente vai levar pro sensual, é prática, vontade, ponto final. E sem entender que isso tem relação com virilidade, com a masculinidade, enfim, nada. Às vezes são momentos de vida, estresse muito alto. Afeta. Não vai ter. A disposição tá baixa. Você não tem energia pra levantar da cama, você vai ter energia pra transar? É, exatamente. Então às vezes a gente não pode só olhar pra aquela questão hormonal. A gente tem que olhar pro paciente como um todo, pra entender onde exatamente tá ali. Então hoje assim, eu tenho pacientes que eu já falei, olha, vibrador, sex shop, sexo tântrico. Tem milhões de opções que você pode explorar. Abrir a cabeça pra entender sobre prazer. Porque a gente às vezes quando não tem prazer em alguma área da nossa vida, qual é o prazer mais rápido, fácil, acessível, barato, aceito pela população, só depende de você, que você encontra em qualquer lugar. Não julgado pela população, comida. Então às vezes eu falo, eu tô assim, eu como, eu não sei o quê. Quais são os seus prazeres da vida? Onde você tá tendo prazer? E às vezes se a pessoa não tá com prazer sexual, ela pode descontar sim na comida. Então já teve assim, até uma pesquisa, isso eu não vou lembrar exatamente como foi, faz muito tempo que eu olhei, de mulheres em países nórdicos que perguntaram se ela preferia sexo ou chocolate. Então... E muitas responderam chocolate. Exato. É uma forma de prazer, de compensação. E aí tá relacionado com níveis de vitamina D, que vai influenciar na disposição. Os países nórdicos são mais escuros, a pessoa não tem tanto contato solar, níveis de depressão são um pouquinho maiores. Então são várias coisas aí que influenciam nessa jogada. E isso tem relação direta com a questão da reposição hormonal? Por exemplo, os homens ou mulheres que vão passando de uma certa idade, é natural que o estresse do dia a dia, o ritmo de vida dessas pessoas vá derrubando os níveis hormonais e a pessoa de fato precisa fazer uma reposição, é algo que você vê com muita intensidade hoje no dia a dia? Sim. Eu acho que a gente tem que avaliar todo o caso individualmente. Tem pacientes que estão mais abertos também a fazer a reposição, tem pacientes que não gostam, tem pacientes que tem contraindicações formais. Então o primeiro passo é entender qual é o ponto desse paciente. Mas sim, de fato, quando o paciente pode fazer a reposição hormonal, tem indicação e tem sintomas, porque a clínica do paciente é sempre soberana, o que você sente, ele vai estar muito acima dos seus exames. Então a gente precisa entender esse paciente, analisar, comparar com as taxas laboratoriais e de fato, quando ele faz uma reposição hormonal bem feita, a qualidade de vida melhora. Quando a gente fala de envelhecimento e assim, ah, mas 40 anos de envelhecimento, a gente chega num ponto que a máquina vai começar a cair pra alguns mais cedo, pra outros mais tarde, isso é relativo. Mas se você não cuida bem, a sua potência vai começar um pouquinho mais cedo a diminuir. Então vamos lá, em torno dos 40, já começou a ter sintomas, às vezes se você faz uma alteração hormonal favorável, o paciente até evolui esse envelhecimento de uma forma diferente. Então dá mais potência, melhora o corpo, porque a máquina vai começando a falhar. Verdade. Então os estudos estão evoluindo bastante, falar sobre hormônios também era um tabu, dava muito medo de falar. Eu acredito que isso estava sendo visto cada vez com mais naturalidade. E a gente está vendo que realmente, quando bem feita, vale muito a pena. Meu professor de boxe, o Figueroa, ele estava se sentindo cansado. Eu falei, me conta aí da sua rotina. Ele contou, pô, dou 12 aulas por dia e tal. Eu falei, caramba, cara, você está cansado porque seu ritmo é alucinante mesmo. Mas ele veio, foi, fez os exames, não sei se deu, acho que 200, a testosterona dele. Eu falei, cara, você precisa ir urgente num médico, você precisa fazer uma reposição, isso vai mudar a sua vida. Ele foi num médico e o médico falou, não, está tudo certo, está dentro da faixa. Nossa, manda ele para mim. Então, na hora que eu escutei isso, eu falei, ô Figueroa, escuta uma coisa, cara. Existem médicos que estão atualizados com a medicina moderna, a medicina evoluída, que entende os parâmetros clínicos, né, mudaram, não são os mais de antigamente, né. Porque ainda existe muito médico ruim, assim como existem profissionais ruins em qualquer área. Mas quando você está falando de uma saúde da pessoa, isso impacta muito, né. Quando a gente fica muito preso no livro, na medicina, e fica um pouquinho fechado, pode acontecer essa visão. Entendi. Então, assim, do ponto de vista tradicional, talvez ele nem esteja errado. Mas a nossa visão hoje é de uma medicina diferenciada. Então, a gente sabe que realmente a gente pode potencializar a qualidade de vida desse paciente com uma reposição. E estilo de vida, estresse, sono, atividade física. Imagina um professor que treina 12 horas por dia. Além disso, o consumo dele, ali da máquina, está gigante. E é intenso, meu treino. Então, a gente precisa equilibrar. Porque é aquela coisa, ele está trabalhando, mas ele está atuando de forma ativa no trabalho. Então, ele gasta a máquina. Essa máquina, para continuar nessa potência, ela vai ter que ser ajustada. E ela tem um gasto muito maior físico do que a grande maioria das pessoas. Então, é só a gente analisar atletas e tudo mais. O estresse oxidativo deles é extremamente alto. Um desgaste físico muito alto que precisa de cuidado.